Oi, eu sou o Budinho, esse vídeo é mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Marretão, junto com a Júlia! Oi, gente! E com a Belinha! Oi, gente! Então, se você gosta de Marretão, gosta da Belinha e da Júlia, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos. Então, bora lá! Começou! É isso! É a besta! Eu vou pegar você! Ah, não vai, não! Gente, só tem nós três por imposto! Ah, entrou! Entrou, mas não cabe! Um salve, gente! Que Cry Baby! Será que era pra ser Cry Baby? Não sei! Olha, gente, minha blusa aqui, Diva, tá? Vou procurar computador. Por que que só tem três computador? Por causa que tem... Júlia! Ai, socorro, misericórdia! Ai, Júlia, eu não quero te salvar! Não, ela não me pegou, ela não me pegou! Ai, ela vai me pegar! Não, eu acho que o contador não me pegou! Não, ela não me pegou! Não, essa partida vai ser uma partida muito rápida, né? Não, sai! Talvez! Parana! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo, gente? Socorro! Tô sendo abeduzida! Eu tô tá me vibrando, ela vai fugir, eu tenho certeza! Foge, Júlia! Eu tô racriando, racriando! Ai, eu fugi! Fugi, fugi, fugi! Ah, não! Sai! Sai! Ai, meu Deus, eu tô sentindo! Ai, meu coração! Ai, eu tô acelerado! Aqui... Nossa, tô quase terminando um PC aqui! Nossa, eu tava... Nossa, só sentrei no PC! A Júlia não foi embora! Achei um PC! Vamos lá, vamos rascos, 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 rascos... Oi, Júlia! Ah, não! Meu Deus! Não, Alain, me pegou! Ah, fi! Cara, eu vou... Dessa vez você não sai! Vou igual o sábado! Sai! Não vai escapar dessa vez, hein! Ah, não! Ela tá me carregando! Olha lá, eu tô morrendo! Ah! Ai, que Deus! Que susto! Ai, a Júlia vai fugir de novo! Nossa! Nossa! E eu fugi! Fugi! Nossa! Nossa, senhora, hein! Nossa, eu sou muito ruim! Ela não acha nenhuma capa! Vamos lá! Pois é, eu tô com azar! Sempre eu acho! Enquanto vocês estão aí nessa briga, eu tô rasqueando! Eu também! Tu tá no último! Só falta ela chegar aqui de novo! Então, tu tá no último, Júlia! Porque eu tô aqui em um... Aham! Nossa, então... GG pra nós! Não! Ah, não! Ai! Não! Por que que eu errei? Quase que eu errei! Ah! Ela vai me pegar de novo! Olha lá! Sai daqui, perseguição! Não! Sai! 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 Sai que eu não vou conseguir achar a capa! Sai! Não vai mesmo! Não vai mesmo Júlia, tu foi feia? A gente achou Socorro, Natasha Ih, meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sei o que eu faço Por causa, né? Ah, oi, Natasha Meu Deus do céu Meu Deus, querida Cadê tu? É, minha morte aqui no Fritter Facilite A morte Nossa A morte Ai, meu Deus Que susto, levei eu Ah, socorro Abelinha baguada, acredito Deixa seu like, gente Pela minha morte Nossa Eu tô Eu não Ai, não acredito Tu não vai me prender Tô falando Eu vou morrer Valeu, tá? Tchau A Natasha Vai, Naty Vai, Naty Vai, corre, Naty Ah, não Tá morto no chão Bate de cara no chão Agora eu prendo Ah Vai, Naty Não tem o que eu fazer Ai, socorro Nossa Ih, morreu Ah, não Ah, gente Não deu certo pra mim Nessa primeira partida Mas então vamos aqui Jogar a segunda partida Então, bora lá Começou, gente, aqui E o que você é, Júlia? Eu já tô num PC aqui Eu não Eu tô isoladamente Numa sala sem nada Ai, que susto, menina Ela apareceu aqui Deitando no chão Do nada Minha cara Nossa, e no esgoto Nossa, esse mapa É um mapa muito empolgante, né? É É bem marcado Ai, eu senti a luz Do poder Ai, eu pensei que tinha alguém aqui E os nossos computadores até agora Ai, Jesus Cuidado Uma hora você acha E eu também Nossa 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 Achei Achou Também Mentira Nossa Eu tô quase no final de um PC aqui Ai Eu tô no começo Quase eu errei Quase eu errei Cuidado, hein Por muito pouco eu não errei Erra 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 Nossa Nossa, quase que eu errei também Porque esse mapa trava no ar de mim hackear E aí eu vou até Oi, Natasha Ai, Arruba Oi, Arruba Ai, alguém me salva Pelo amor de Deus Ficar de camper Não Tu sabe que eu não vou congelar Enquanto tu ficar de camper Não, mas você está perdendo vida Eu tô longe Nossa, que feia Já está por aqui Eu não gosto de jogar com a Julia Porque a Julia Ela é camper Então comenta Hashtag Julia Fora camper O que Não, eu já Eu já Nem tô aqui mais Aham, sei Eu tô vendo o seu brilho Pode Ai Nossa Nossa Nossa, Belinha Caiu de cara no chão Vem, vem, vem Obrigada, amiga Isso Agora eu que vou ser arrastada Ai Ai Eu tô sofrendo um arrastão Meu Deus do céu Eu tô vendo isso Nossa Fala hacker Falta dois PC só, gente Nossa Nossa Ó Eu não vou lá Eu estou na sala Sai daqui A Natasha vai brotar em algum canto O que que eu sei Eu não vou Nossa, galera Tá aqui Vem Ai, a menina caiu De cara no chão É todo mundo aqui Vem, garota Vem Ai Valeu Para de me pegar Vai pegar outra pessoa E deixa em paz Na minha vida Ai Nossa, vai todo mundo, né Vem, você vai Não Eu tô do nada E a Natasha morre E a Natasha morre Vem, vem Vem, inscrita Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tchau, Belinha Tome Eu tô presa no chão Meu Deus Ai, gente Mas eu não tenho que procurar Porque se eu for Pega de novo Ferrou Meu Deus Corre Sai daqui A Belinha É uma Estroncada Que tava Estroncada Estroncada Nossa Ai, gente Que tristeza Não vou soltar vocês Nossa Não morre Ai, gente Desculpa Dá pra salvar A Maria Gente, não vai dar tempo Eu tô muito longe De onde vocês estão Eu salvei vocês A outra Coitada Tchau, Isa E a Natasha Tá com pouquinha vida Não, gente Ferrou Ferrou Só eu e a Bia Meu Deus Nossa Mano Sua vida Tá muito pouca Ai Abriram, né É É Affair Ai Ai Corre Cadê 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 Morreu Fumiu Tenta achar a saída E Tenta Dibrar Jú Meu Deus Agora você morre Ai Eu ia rir Pra não chorar Não Vai Ai Já era Bia Não A Bia vai embora Só que tu não Nossa Eu acho que a Bia vai embora Hein Eu sou a Natasha Fui congelada Vamos ver aqui A Bia Vai Bia Vai Vai Bia Ai Mas quem ganhou Mas eu matei vocês Ah Nossa Nossa Júlia Você é muito do mal Ih, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de passar no canal das meninas Que vai estar aí na descrição Alguma coisa a dizer? Deixe seu like Isso É isso Um beijo a todos E fui